O embaixador da Argentina, peronista Daniel Scioli, disse hoje em entrevista ao Estadão que a recusa do governo brasileiro ao envio de ajuda humanitária à Bahia está sendo distorcida por causa do ambiente político no país. Segundo ele, ex-governador da província de Buenos Aires e candidato derrotado por Maurício Macri na eleição presidencial em 2015, o governo Bolsonaro simplesmente agradeceu e disse que caso fosse necessário, aceitariam a oferta. Em nenhum momento isso vai em detrimento nem da relação com a Argentina, nem do espírito de solidariedade para com o Estado da Bahia. O embaixador disse ainda que o governo Jair Bolsonaro comunicou sua recusa em termos muito respeitosos de acordo com o que é hoje a relação entre Brasil e Argentina, baseada na cooperação e na existência de uma agenda positiva. Então isso vai de encontro, logicamente, ao que nós havíamos colocado no nosso vídeo mais cedo de que o governador da Bahia, o senhor Rui Costa, está politizando a situação porque o que ele declarou aos meios de comunicação e que foi repercutido como sendo verdade absoluta por jornais como Folha de São Paulo, O Globo, pela própria TV Globo, pela Rede Bandeirantes que hoje fazem um consórcio do crime contra o governo federal é de que o governo Bolsonaro tinha rejeitado a ajuda pelos governos oferecida pelo governo argentino. E não é nada disso. O governo do Brasil disse que caso seja necessário vai acionar a pátria vizinha e logicamente contará com a ajuda que for possível. Então, mais uma vez, nós acertamos em nosso comentário. Então, vamos lá. Tchau.